Música Cravinhos e Campos Elíseos de camisa listrada fizeram um jogo cheio de gols. Jorge foi o melhor em quadra. Ele balançou a rede três vezes. Destaque para esse golaço no segundo tempo. Merece replay, né? Conta aí o que você fez, Jorge. Roubei a bola dele, porém saiu, cavei por cima dele. Foi bonito. Foi bonito. O time de Cravinhos chutava bastante e os gols saíam um atrás do outro. Nos últimos minutos a equipe dos Campos Elíseos marcou três gols, mas não adiantou. Final de jogo, Cravinhos sete, Campos Elíseos três. Foi um jogo mais fácil, tinha pouca tradição deles e tal, mas merecido a vitória. Nós corremos pra caramba, fez certo. O jogo mais esperado foi entre Serra Azul, claro, uniforme azul e Cajuru. A partida foi bem disputada. Vander tocou na medida para Luiz César só empurrar pra rede. Um a zero, Serra Azul. José Marcelo limpou a jogada e chutou de bico mesmo. Dois a zero. Vander cruzou e Emerson marcou mais um. Três a zero. E ainda tinha mais. José Marcelo topou e André fechou o placar. Cravinhos quatro, Cajuru zero. Nosso intuito era fazer os três pontos dentro de casa. A vitória saiu, sei tomar um gol, é mérito da nossa equipe, da defesa, principalmente do goleiro. Agora é trabalhar pro próximo jogo.